tudo certinho por aí tudo mesmo espero que sim marcio livre aqui seja bem-vindo bem-vinda ao canal play android hoje eu mostro para você aqui uma dica sobre wi-fi já aconteceu de você está conectado com seu smartphone ali a uma rede wi-fi pode ser da sua casa por exemplo e alguém perguntar para você marcio qual que é a senha do wi-fi aí passa para mim fazendo favor e daí brother daquele branco mano qual que é a senha do wi-fi que eu tô conectado aqui você pode esquecer a senha mas o seu smartphone ele não esquece eu vou mostrar para você então como encontrar a senha wi-fi da rede que você está conectado aí no seu celular vem comigo deixa aquele like para fortalecer o vídeo e vamos ao procedimento beleza vamos lá aqui em configurações então do teu aparelho procura engrenagem configurações aqui ó configurar e agora eu vou até que rede e internet aqui eu vou ter internet e aqui nessa tela vou ter a opção de wi-fi e vou dar um clique na rede que eu estou conectada que no caso aqui é o marcio 5g então eu vou clicar aqui agora aqui eu venho em compartilhar qr code você vai procurar nessa tela tela e compartilhar qr code aqui tá compartilhar tá o ícone do qr code aqui no celular da motorola eu clico ali compartilhar ele vai aparecer aqui o qr code e logo abaixo do qr code vai aparecer ali a senha do wi-fi vai estar ali a minha senha do wi-fi mas eu fiz esse procedimento não apareceu sendo wi-fi para mim que eu faço para muitos celulares às vezes não aparece só aparece o qr code então você vai fazer o seguinte olha que truque olha que mágica você vai dar um print dessa tela aí para dar o print na maioria dos telefones você vai pressionar juntos os botões de volume menos com o botão de power e vai fazer lá o print deu print agora você clica aqui no print e você vai compartilhar esse print compartilha o print com você vai compartilhar com essa opção aqui ó pesquisar imagens esse ícone que tem o g do google ali tá ok clica ali ele vai fazer um procedimento aqui de busca olha só ele já encontrou aqui ó só vou arrastar para cima rapidão ele já encontrou já vai mostrar o nome da rede e a senha ali para mim já vai estar exposta se você não encontrar esse aplicativo para você tá compartilhando você pode compartilhar com o google links que vai fazer o mesmo efeito aqui tá ok bom então é assim então que você encontra uma senha wi-fi no qual você está conectada aí no seu celular espero é claro que eu tenha te ajudado espero é claro também que você tenha gostado então para mais dicas como essa já sabe amanhã 19 e meia estarei aqui esperando combinado já era fique com deus e até amanhã valeu